Não, é você. 3, 2, 1... Quando eu olho para a natureza, eu sinto como tudo isso se movimenta. Nasce, morre, a continuidade da vida. Boa noite a todos. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo pelo canal da Fundação Rance Bahia. Meu nome é João Lima, estou como coordenador executivo aqui da Fundação Rance Bahia, que fica na cidade de Caxias e São Félix, aqui no estado da Bahia. A Fundação Rance Bahia, ela foi criada pelo artista Rance e o C. Esses artistas que deixaram todo o seu legado para construir essa instituição. A instituição é essa que foi criada em 1976. Todo o legado de Rance é construído por estilografura, por obras de arte. Nós temos três espaços distintos, dois aqui na cidade de Caxueira, o Museu Galeria e o Espaço Cultural, que fazemos diversas atividades culturais, atividades expositivas com a comunidade, ações sociais. E na cidade de São Félix, nós temos o Museu Casa, onde Rance construiu a sua casa, onde tem o seu atelê, onde recebemos visitações durante todo o ano, em diversas escolas e visitantes de outros países. Enfim, foi um grande legado deixado para nós baianos, para nós cachoeiranos e São Felistas, para a Bahia e para o Brasil e ao mundo. Hoje, 12 de abril, é um dia... Essa frase que eu falei no início da minha fala, é uma frase do próprio Franz, né? Franz Kastberg, ele nasceu no dia 12 de abril. E partiu uma ideia do doutor Paulo Gabriel Nassif, da UFRB, e hoje conselheiro da Fundação Rance Bahia, essa homenagem à Franz, né? E nas minhas pesquisas, descobri um dos grandes pesquisadores de Franz, que é o professor Fabrício Fernandino, da Universidade Federal de Minas Gerais. Esse encontro nosso aqui hoje é uma parceria, junto com o Centro Cultural de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, junto com a Fundação Rance Bahia. É um grande prazer para mim, como coordenador executivo e conselheiro também da Fundação, esse grande momento, grande momento, nesse momento de novo momento da instituição, novo momento para a Fundação Rance Bahia, para criar esses eros de ligações com todos os legados da arte escláctica, da educação, da cultura do nosso Estado e do nosso país. E para dar continuidade e início da nossa live, do nosso webinário, gostaria de convidar e passar a palavra para o nosso amigo, conselheiro, professor Dr. Paulo Cabral Nassif. Professor Paulo, por favor. Boa noite a todas e todos. Querido Jomar, coordenador executivo da Fundação Rance, com quem eu tenho tido oportunidade de dialogar em inúmeras oportunidades. Jomar, que nós nos conhecemos há muitos anos, ainda na luta pela implantação da Universidade Federal do Recurso Campo da Bahia, e hoje nos encontramos mais uma vez na Fundação Rance. Mas é muito grande que esse momento, e diversos outros momentos com você, Jomar. Quero saudar a presidenta do Conselho Curador da Fundação Rance, a professora de Nova Média do Nascimento. Saudar o exatíssimo professor Dr. Fabrício Bernardo Guido. Já conversamos um pouco, né, antes aqui desse, do início do evento, do início oficial do evento, e espero logo encontrar o senhor aqui, Lucas, para que o senhor conheça essa terra de tanta riqueza, de tanta injustiça, mas com uma cultura profundamente importante para o Brasil. Eu já ouvi, não sei bem qual a fonte, mas eu já ouvi certa vez, que completar 100 anos expõe as pessoas ao que se chamam de teste dos centenários. O que vem a ser o teste dos centenários? Agora, vamos fazer uma pergunta. Ao completar 100 anos, estamos diante de uma pessoa viva ou morta, cuja é apenas ilustre, ou, ao contrário, estamos diante de alguém cuja a força da obra se impõe como um para um vivo diálogo com a contemporaneidade? Essa pergunta é crucial para o que vamos fazer daqui hoje. Quando a gente compreta 100 anos, quando comemoramos o aniversário de 100 anos de uma pessoa, estamos de uma pessoa ilustre ou, mais do que isso, estamos diante de uma pessoa que se impõe para um vivo diálogo com a contemporaneidade? Nessa noite, a Fundação Hans em Bahia tem a honra de comemorar 100 anos de uma pessoa incrível que seguramente passa com voga no teste de 100 anos. Mas que, mais do que isso, passará com o teste de 200, 300 e muito mais. Eu não tenho dúvida do que o Transcaro Belo, na sua obra, no seu pensamento, na sua ação, passará em todos os testes de eternização pelo seu histórico tão profundo e tão importante. Nenhuma entrevista disse, eu não sei desse grupo chamado natureza, mas foi no Brasil que essa natureza me provocou um grande impacto. Eu compreendi, tomei consciência de que sou parte dela. dele, então, o que faço para denunciar a violência contra a vida. Essa casca de árvore queimada só meia. Fazendo referência que a árvore queimada pelo povo que estava à sua volta naquele momento. Esse sentimento de respeito à matéria abrida, à matéria brima, é um fundamento ético que não podemos abrir mão em nenhuma construção civilizatória. E France levou as últimas consequências a essa permissão. Seia na luta contra os nazistas durante a sua participação na Segunda Guerra ou contra o desmatamento da Amazônia, dos Cerrados, do Pantanal e principalmente da Mata Atlântica, a sua maior rechã. Para o poeta e dramaturgo martinicano, a Inês, Cezé, cultura e tudo aquilo que o homem criou para tornar a vida vivível e a morte deve afrontar. Talvez, ao fim, acho que todos os argumentos que levam as sociedades a organizar a educação, a se organizar como civilização, é buscar justamente repetir essa frase e a Inês Cezé. Educamos, construímos civilização ou deveríamos construí-la para tornar a vida vivível e a morte afrontada. Hoje, no Brasil, em que a cultura da morte ganha forma de projeto e de governo, mais do que nunca precisamos tornar a vida vivível e a morte afrontada. e nada é melhor do que comemorar a existência de Franz Kralberga para reafirmar isso. Na verdade, o confronto com a morte não é como um fenômeno orgânico que faz o mundo se recitirar permanentemente, mas como um desafio cultural. Aí sim, defrontamos a morte nesse desafio cultural que nos permite escolher o que devemos tornar eternos. Por isso, estamos aqui para anunciar a eternidade dos valores vivantes. Por tudo isso, eu tenho imensa honra de receber o doutor Fabrício Pernandinho, que vai falar com a gente um pouco sobre a vida, a obra e sua relação com o trânsito. O professor Fabrício é escultor e professor de escultura na Escola de Belas Artes da UFMG desde 1992, possui mestrado e doutorado em Artes Visuais, atua incensamente nas áreas artística, acadêmica e extensão da UFMG, bem como em atividades ligadas ao ensino, à pesquisa e orientações. Coordena inúmeros projetos nacionais e internacionais, tendo participado de representações dentro e fora da universidade. como artista tenho atuado e desenvolvido trabalhos com ênfase principalmente nas seguintes áreas, arte ambiental, escultura, vida ou instalação, fotografia, curadorias, ação cultural e residências artísticas. Foi coordenador, gerado e curador do Festival de Inverno da UFMG, eu tive a honra de participar de muitos desses festejares, diretor de ação cultural da UFMG, diretor do NHMJP da UFMG e atualmente é diretor do Centro Cultural da UFMG. Professor Fabrício, é uma honra muito grande para a Fundação Hansen receber o senhor e a gente espera que logo, logo, essa recepção possa se dar de maneira efetiva pela sua presença marcante aqui com a gente. Seja bem-vindo, uma palavra que se aconselhou no riso. Eu quero a Deus as suas palavras, as suas gentis palavras, eu quero dar uma noite a todas e a todos e cantando profundamente esse decâmbio, esse espaço de diálogo, eu acho que o diálogo é fundamental, sempre foi e nos tempos de hoje mais necessário ainda esse espaço da conversa, do entendimento, sabe, da identidade de erupção, das diferenças são colocadas às vezes, nós tiramos o melhor proveito de todas as questões. Quero agradecer aqui ao João Marco pela iniciativa de buscar, de procurar pela iniciativa de pessoa do professor Paulo, de fazer esse evento e o João Marco sabe, entre em contato e do meu bem conheceu o João Marco já há algumas semanas com gente conversando e fazer o nome e conhecer todo o trabalho de vocês. Também quero agradecer o professor Paulo sobre os recursos tão jovem e esse recurso não joga e que de repente aí volta para a educação, volta, para essas questões ligadas tão importantes ao nosso Brasil porque educação, porque ser educação não tem solução, é assim que o país vai desenvolver. Então, quando você fala agora eu sou educador, eu quero trabalhar com educação, já fui, e é importantíssimo isso. então é um prazer enorme estar dialogando com vocês, falando um pouco da grandiosidade da vida, o que o Kragbeck falava da grandiosidade da vida, o Kragbeck é uma pessoa muito querida. Então, nesse espaço eu vou falar um pouco dessa experiência que eu tive com esse ser tão importante, esse ser tão delicado, poético, apesar de um tom sufrido, um guerreiro que não foi dado a opção de não lutar, ele luta a luta inteira, sabe, todas as suas vidas eram marcadas por luta, ele nunca se encontrou, sabe, é, nunca fugiu a luta, morreu lutando, lutando pela vida, lutando por uma série de questões. Então, eu vou falar um pouco dessa história, dessa trajetória, da minha relação com ele, que foi muito especial, me marcou profundamente, assim, nós temos, sabe, muitos anos juntos depois, e, finalmente, assim, um pouco da sua fala, da sua defesa em favor da vida e do mundo dos alunos, da sua crença, da necessidade de preservação para a própria sobrevivência do planeta. O Kraviker tem uma trajetória trans-Kraviker, polonês, aconteceu exatamente 100 anos, 12 de abril de 1928, e, e, polonês, que origem o judaico, ele estudou, como eu não amo, com os mestres mais importantes da Valhausen, o Valmeister, do mundo, e também tem as edificações. Então, um jovem, que fez um curso técnico, um polônico, sabe, estudou, tem essa iniciação artística, com toda uma sensibilidade, toda, sabe, uma delicadeza de espírito da relação com a arte, que propicia isso, essa ética relacionada com as coisas, com o sensível, mas, de repente, veio a segunda guerra mundial, e isso é uma tragédia de navio, que se faz, de origem judaica, toda a sua família foi para o campo de concentração, inclusive, ele foi preso, e isso é relato, assim, com o da Margo, eu já tive experiências, relatos muito pujantes, e a gente nem vai colocar aqui detalhes, mas ele consegue fugir, mas, ele perdeu a mãe, o pai, o irmão, toda a família, nos campos de concentração, né, uma história muito triste, ele consegue fugir, muito jovem, e, para não morrer de frio, de fome, ele vai para a Rússia, ele foge para a Rússia, segundo ele, essa história toda que eu conto, é a história dos contatos, meu, do lado, da Paulo, das minhas conversas, com ele, então, ele foge para a Rússia, e na Rússia, para não morrer, de fome, no frio, no inverno também, ele engaje o exército, era a solução, deixa eu contar, mas exército tem comida, tem, tem um nome, alguém me acolhe, só que na Terra, e a Rússia ganha, na segunda guerra mundial, com sangue, dos Estados Unidos, negou com aço, então, a guerra, como uma tragédia mundial, o ímpano, não tem o ímpano, mas, e o Krasberg, por ser, um técnico, em edificações, eles colocam, o Krasberg, na linha de frente, para construir pontes, para a infantaria chegar, então, vocês imaginem, um jovem, com a sensibilidade, poética, sensibilidade, de um artista, na linha de frente, de um fronte, e batindo, a lei, o que, esse grupo, que estava na frente, não via, porque as piores fatadas, são de que gênero, é depois que está conquistado o espaço, então, esse ponto, profundamente, marcado, com essa coisa, ele não comenta, sabe, ele só comenta, da família, mas, detalhes de guerra, durante quase 20 anos, que eu convivei, o Krasberg, porque, tudo é um detalhe, assim, só fala do terror, do terror da mágica, do terror da mágica, mas, não fala, de tentar, tá, tá, ninguém, obviamente, não interessa isso, mas, foi muito, muito difícil, para ele, acaba, ele está arrasado, o homem é arrasado, o homem que está estrente, com a humanidade, não acredita mais, no segundo, ele não acredita, ele vai para a Europa, dentro, estabelecendo, país, dentro, não estabelece, país, nessa época, logo do pós-guerra, e, então, fugir do homem, então, ele vai para o sul da Espanha, para começar a fazer, alguns trabalhos, e fazer, você, ele tira a forma, das areias, da praia, com aquelas ondas, maçãs, e, ali, ele tira a forma, e reproduz aquilo, também, papel de arroz, e, começa a criar, o que a gente chama, de releveros, e, e, começa a fazer, uma vida nesse sentido, só aquele que estava, do nosso homem, que estava, dando conta desse convígio, um detalhe, muito interessante, que o Krag, ela, era de uma geração, que, na maior, ele fez contato, com essa geração, que disse, são os pós-guerras, que fez a diferença, no universo da arte, da igreja, e, foi amigo pessoal, o Picasso, do Lerger, do Braque, de tantos outros, daquele, como vive, não está nisso, pós-guerra, do Braque, do Braque, não fazia, quando ele era, ele era muito, uma artista daquela geração, que, tendo esse contato, direto, eu, na máquina, lá, no sítio Maduro, via obras, de Picasso, do Braque, com dedicatórias, para o Braque, porque, ele desse afano, de fugir dos homens, sabe, porque, ele não conseguia, ele estava muito, a vida toda, ele muito magoável, da situação da guerra, porque, essa questão, muito, muito drástica, muito, perigosa, ele, 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 o Leger, falou, vai para o Brasil, sabe, o Brasil, só tem índio, mata, pouca gente, lá, você vai ter a face, que você procura, talvez, sem mais fugir, das pessoas, o caso, ele pega, então, mantém, seu estúdio, fale isso, e venha para o Brasil, sem falar, sem dinheiro, é, em uma situação, de grande, universidade, vai parar em São Paulo, dorme alguns dias, dentro de vagão de trem, segundo o livro, mas, aí, naquele pós-guerra, eles estavam se ajudando, os artistas, ajudando, o nome de Deus, ajudando a reconstruir, essa identidade, então, ele é convidado, para ser um dos cantadores, da primeira perna do Sobral, e, quando, dá oito, pessoas, mandadoras, sete, tornaram grandes artistas, e, o primeiro, grande, consultor de caras, por exemplo, a música, que era um palco, que era um paninho, e, mantinha um construtor, com o título, com o coronavistado, e construir caras, de madeira, para a violência, nós fomos matadores, o resto, não foi no acabando da Bienal, na primeira Bienal, quem ganha o prêmio da Bienal, foi o Max, e, desculpa, isso, e, na segunda Bienal, você caiu, com o coronavistado, que é um paninho da Bienal, o São Paulo, o coronavistado, o excederam, sabe, esse aspecto, ele começa a ter uma projeção internacional, quer dizer, já tinha essa relação com o país, com os artistas de Paris, ganha a Bienal, daqui a alguns anos, ele ganha a Bienal, de verdade, então, começa, essa projeção, esse conhecimento, chega, começa a desinvolucir o seu trabalho, que é que se instala no Paraná, e no Paraná, ele tem uma fazenda, ele tem uma fazenda, ele tem uma fazenda em Paraná, aquela extração de madeira, sabe, o jale, uma lata maravilhosa, como eles estão aí, na produção de madeira, é o homeleiro de Paraná, ele se instala no Paraná, mas, metade do ano, ele deu o aeróbio, metade do ano, ele ficava outras indígenas, então, no interno da Europa, ele ia para cá, no verão, aqui, que é que a galera, ele ia para a Europa, ele ficava seis meses, a vida toda, foi esse manteve, se contenderam, nessa final da vida, depois, tomou-se, nas fazendas de marcas, para o Brasil, em Paraná, como ele fez, ou, então, eu vou falar mais adiante, com o senhor Marcelo, aqui, com o estado do Bahia, que fez ele com a voação, bom, uma bela via, que começa, então, a fazer denúncia, da destruição da data planca, no Paraná, e o bela, quando ele entra, uma bela, ela está, que não sei exatamente, ele retorna, de Paris, da Europa, do Brasil, quando ele chega, na sua fazenda, ele já colocou, o fogo na sua fazenda, é quando eu falo, esse homem lutou, ele luta na guerra, ele vai para a Europa, não consegue, ele vem para o Brasil, sabe, então, ele encontra tudo que é lá, numa represália, na sua defensa, ele fica desesperado, e aí, os amigos, agora, eu tenho um terreno, Nova Viçosa, não, antes disso, ele, antes disso, ele tem, aí tem um casal de amigos, né, ele tem um casal de amigos, que tinha um sítio, aqui em Belo Horizonte, na região minerária, do Itabirico, na região de mineração, e eu estava, assim, sempre, sem lugar atuado, né, ele estava atuado, e, então, esse pessoal, ofereceu, nós temos um sítio lá, quem sabe, você não vai morar lá, tá, é, quem sabe, tá vazando o som daqui, eu não sei, desculpa, gente, eu não, tá saindo bem, meu áudio, bom, eu vou continuar aqui, qualquer dúvida, Paulo, eu tenho esses problemas técnicos, ele vai morar em Nova Horizonte, nessa região de mineração, e ele fica cinco anos, morando dentro de uma combi, numa região de mineração, chamada Catabranca, que é uma mineração de ouro, dos rueses, e, depois, virou a mineração de ferro, sabe, e isso marcou profundamente, porque ele chamava de feridas da terra, mineração que estava lá, e ele, sabe, vendo aquela destruição toda das terras, ele fica cinco anos, nessa época, surgiram as primeiras escorpuras, ele fica muito chocado, com aquela revolução da terra toda, pela mineradora, sabe, aquela situação de agressão, ao lugar da natureza, e os aninhos, eu quero ir a escolar, vai, 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 eu tenho um terreno, eu tenho um terreno muito lindo, uma mata plântica maravilhosa, quem sabe você compre esse terreno, e se instala lá em Boca, se instala em Nova Missófrica, e lá ele constrói o sítio Natura, tá, aonde ele constrói uma casa em cima da água, e começa a preservar essa região, nessa época, começam as queimadas na Amazônia, tá, na década de 70, para 80, começam as queimadas na Amazônia, e a situação começa a ficar grave, né, porque se não, e ele começa a registrar, essas queimadas, e na Amazônia, chegar, resgatar esse material, trazer para a Amazônia, e construir isso, então, com mudanças, e dessa forma, ele levava o mundo inteiro, exposições para o mundo inteiro, para poder denunciar, se queimar da Amazônia, isso foi outra grande, e outra, porque ele ocasiou a exposição da Alemanha, de muitas e muitas esculturas, e de repente, voltando, na Alphan, e os companheiros ficavam retidos, oito meses, um ano, em represália, porque ele tinha denunciado, as queimadas na Amazônia, tem histórias, muito, muito, muito difíceis, mas a vida toda, foi essa luta, a vida toda, uma luta de denúncia, uma luta, é, em defesa da vida, sabe, eles se declaravam, não no artista, eles falavam, eu sou uma metalista, a minha luta é pela vida, a minha luta é pelo planeta, eu não consigo acreditar nome, acredito na natureza, e acredito agora, nos jovens e nas crianças, que são os únicos capazes, de transformar essa família, então, na Alphan, o que resta da Mata Atlântica, de um lado, na região de Nova História, foi exatamente, a concílio de Carambeiro, porque, tudo foi devastado, eu me importo, em função da ocupação, imunizar, em função da extração, da madeira, mas, o que isso, na Mata do Cádio, e no Cádio de Madura, ninguém entrava na floresta, tinha uns caminhos, para os estúdios dele, mas, assim, na floresta, você não é o cara, deixa quieto, sabe, ninguém toca, a natureza é impocável, e hoje, estamos em um espaço maravilhoso, bom, é, é um espaço, assim, de tudo, é um número muito interessante, porque, eu venho, nesse Cádio, quando eu estava fazendo, meu agente, nesse Cádio, chamava, Poesia das Fundas Natuais, e eu, vim deparar com o manifesto do Naturalismo Integral, do Rio Negro, que foi o manifesto assinado pelo Graf, o Pierre Estadique, que é um crítico francês, e o Seco, o Mandereck, o Mauritício, que subiram, o Rio Negro, e vendo aquela beleza da natureza, que pôr com aquela potência da natureza brasileira, isso em 1978, que foi publicado na Serviço da Verde, nas páginas alegras, no manifesto, aquela potência, e o deparar com o naturalismo brasileiro tinha tudo, tinha a natureza, não precisava copiar, sabe, modelos europeus para fazer arte, não tinha fazer uma arte, tinha o que não, o que vem de brasileira, a arte de atenção da Vila, que era da Vila, do Rio Negro, isso virou um problema, na época, eu refletei esse cara, que vem falar o que devemos ser, o que não devemos, sabe, mas me interessei pelo manifesto, e texto, que é esse meu, que escreveu, minha pesquisa, minha dissertação, ministrada, e ele sabe, minha pesquisa, eu tenho contato com ele, sabe, os 10 conseguiam o telefone, e foi muito gentil, quando eu consegui falar com o cara, foi fácil, é possível, por causa da dificuldade, o telefone, tal, mas de repente, eu me atendei o telefone, e eu conto a história para ele, estou, eu sou professor, estou fazendo mestrado, se não obedecesse, eu gostaria de ele visitar o parque, o saco perfeitamente, o que eu ia receber, fala o seguinte, no dia tal, as 12 horas, você vai estar no quilômetro, tal, da estrada, tal, e eu vou estar esperando lá, e aí eu peguei o ônibus e fui, marquei o motorista, que estiveram aqui, o ônibus, tal, você paga o ônibus, sabe, eu viajando à noite, quando deu mais ou menos, o sexto horário de metido, no meio da mata, não tinha casa, não tinha, não era uma cidade, não era uma hotel, o ponto em conta, era o quilômetro, na estrada, que eu desco o ônibus, tem um cabernetinho esperando o cara, sorrindo, para me abraçar, foi um momento assim, emocionante, como é que é, de mar, é no meio, é no estado, no meio, no nada, fala do mundo, e esse povo é extremamente feliz, durante anos, eu visito o cara, quase que é um ambiente, a gente, fiz várias exposições dele, chamei para o festival, fiz exposições do festival, fiz exposições, mas, na reunião da universidade, fiz exposição, o MHNJB, o professor falou, mas assim, eu queria dizer, eu, eu, já fui botando, eu, o MHNJB, então, foi um trabalho, assim, muito lindo, porque eu, 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 tenho o espaço da fala, o espaço da disputa, você tem essa potencialidade de transmitir essa minha luta, porque minha luta é a luta de todos, é a luta pela vida, é a luta pelo planeta, eu acredito nisso, nós temos que lutar por isso, e ele não ficou tão ruim na vida, mas recentemente, quase já no final da luta, o cara já aumenta em poucos anos, faz um grande conto em Nova Bambiçosa, chamado Grito, sabe, um seminário de três dias em Nova Bambiçosa, sul da Bahia, sabe, onde ele reúne políticos, atletistas globais, sabe, atores, atrizes, ele consegue recomendar esse grupo, professores, estudantes, tinham 600 pessoas desse seminário, esse ponto chamado Grito, era um grito em defesa da Amazônia, sabe, e foi muito pro Jandice, ele já no final da sua vida, ele tava lutando, publicando, publicando, fazendo livros, para mais, já no final, eu também tive presente, ele sentiu, ele lutou tanto pra construir o Museu Cárido de Nova Bambiçosa, que se chamava o Museu Natura, que estava construindo com as próprias poças, ele tenta de várias formas, com as relações políticas, no final, o governo da Bahia, aproxima do cara, ele faz a doação de todo o seu acervo, do museu, de toda a sua obra, porque não tinha vírus, ele tem uma obra magnífica, magistral, ele doa para o Estado da Bahia, que hoje está sob a tela, está sob a guarda, do Instituto de Patrimônio Cultural do Estado da Bahia, que é muito importante, como se preserva a obra, que é uma obra de conscientização, é uma obra de denúncia, é uma obra que nos chama, a uma reflexão mais aproximada, sobre essa questão da nossa própria sobrevivência, e desse planeta tão único que é a Terra. Isso me emociona falar, porque eu acho que eu continuo aqui, me hoje, cenando do seu assimento, fazendo o que eu mais me pedi, falar em defesa da vida. e eu tenho feito isso, eu tenho tido nas palestras nacionais, internacionais, eu tenho falado, 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 e tenho dado o seu porta-voz, dessa pessoa tão importante, dessa pessoa tão querida, dessa pessoa tão necessária, a vida e a própria existência. é isso que eu tinha visto. Obrigado. Volta para a palestra. Volta para a palestra. Volta para a palestra. Volta para a palestra. Nós estamos celebrando a existência de a France, France-Claude Eletro. Eu acho que nada melhor do que dialogar o France por meio do Hansen. A fundação Hansen é uma fundação criada em 1938, pouco antes da morte do seu fundador, um artista que também lutou na Segunda Guerra, que também unitava a minha cidade como patrimônio fundamental da humanidade, que trabalhou com a Etiópia, vem para a Bahia, para São Paulo, Rio de Janeiro, depois se instala na Bahia. Eu acho que essas ruas, né? Quando o senhor conta sobre a participação no trânsito em Pienares, eu não tenho dúvidas de que eles se encontraram em alguns momentos. E que bom que nós, como curadores dessa obra, estamos aqui para um ponto. Que honra de mim, professor, ouvir o senhor. Eu fico lembrando de Milton Santos, um baiano tão importante, né? Esses geógrafos, um pouco que eles foram. Me notando que o mundo é formado, não apenas pelo que já existe, mas o que pode efetivamente existir. Eu diria que por isso que você dá um de um olhar para os civilizatórios envolvam a obra culturante que a mulher. A emergência da universidade ambiental, cultural, étnica, de gênero, geracional, nesse momento, mesmo com os retrocessos que vivemos, cria a esperança de que, no futuro, sempre é possível que o mundo mais solidário, namoroso, venha a emergir, corriger por dia, encarnatada nos quatro cantos desse velho da vida. Então, eu fico super feliz de ouvir o senhor. eu fico assim, curioso de ouvir, por exemplo, como é que o senhor pensa? Aí eu, eu vim aqui no ponto de vista do, porque o Franz, também não fala aquilo, o Hansen, o Hansen, ele foi professor na Universidade Federal da Maria, e ele, ele tinha uma concepção super prática de, da arte, comendo de oficinas e tudo mais. Então, eu fico, eu vou entender o senhor sobre isso. Como é que o Franz quebra essa questão da disciplinaridade, no momento em que, ao se colocar como ambientalista, apropelizar o gênio da arte, ele afirma, eu sou mais ambientalista do que artista. Muito com a provocação, eu gosto, talvez eu seja muito mais ambientalista do que professor, Bruno, ou qualquer coisa. Ou seja, o Franz, ao se movimentar de uma forma tão genial entre essas áreas, ele nos desafia, também, a esse movimento. Então, como é que o senhor vê isso, notamente, nesse desafio de colocar o Franz, na loja do porto, quanto é o barulho negado? Na realidade, é uma questão de urgência. Ele viu a urgência, a necessidade previamente de defender a vida. Então, aquela necessidade da sua obra, como criação, o artista de sua obra, é que ela perde o significado emergencial, o significado prioritário, em beleza de algo muito maior, que ele considerava. Poxa, sabe, estão matando tudo. Então, sabe, sem vida, não é arte. Sabe, então, o que adianta a arte se não tivermos vida? Então, assim, sem vida de um artista. Então, ele via essa urgência, e por isso ele se transforma a partir da sua arte em um ambientalista. Porque ele denunciava com a sua obra, sabe, essas questões todas. O que eu venho falando são muitas histórias, quer dizer, nosso tempo aqui é limitado. Mas, por exemplo, ele não vendia esculturas. Centenas e centenas de esculturas, ele não vendia o que adiantava a natureza me deu. Eu fui lá, recolhi o resto do fogo, sabe, e as suas obras eram o preto e o vermelho, porque adiantava o vermelho do fogo e o preto do carvão. Então, em pequenas gerais, pegava o manganês para fazer o pigmento preto e um bóxido de esguerro e pintava aquelas vidas e tudo o que ele pegava era o resto das queimadas, o resto da negociação. E ele falava se a natureza descançoe, eu não vou ver Deus. Os colossegadores queriam contra a obra do carvão. Então, o que ele fazia? Ele fazia as suas gravuras, ou ele fazia o que ele chamava de sombras, porque ele usava uma peça natural, umas projeções, quer dizer, era um outro tipo de obra, mas aquele conjunto escritório de denúncia, de força, de urgência, de necessidade urgente de defender a vida ficou preservado. Ficou preservado num sítio natura, num museu que conseguiu construir. E agora, está sob, sabe, do Bela, do governo do Estado da Bahia, que é uma obra fundamental, uma obra importantíssima de preservar e de tornar público. Obviamente, que é uma quantidade enorme esse inventário, essa preservação, não é fácil, mas é uma coisa muito importante. Então, ele vê, respondendo a sua pergunta, é a sua urgência. Urgência, eu sou nada, mas eu posso defender o tudo que há vida. E se todos gritarem, nós vamos fazer um grande bagulho juntos. Então, é isso. E ele não se for da saúde, ele vai até o final, ele vai até o final. Luta contra a saúde, teve vários problemas de saúde, educação, câncer de pele, tudo potenteio de problema, vinha São Paulo, operava, voltava, e não se deixava bater. Isso foi 70, 80, 90 anos, o cara estava firme lá. Sabe? Firme. Já sei ouvir, quase não falando, o cara estava firme. E buscando, assim, na juventude, sabe, essa esperança. Eu acho que nós temos concentrado na juventude, é a nossa esperança. É isso. Bem, professor, eu fico aqui imaginando quando a gente pensa no plano, mas eu posso garantir ao senhor que, tanto ele governador de Atax Bata, quanto o atual governador Rui Costa, possuem uma sensibilidade, uma limitação e um orgulho de ter o Prâncio Calderes na Bahia que é impressionante. Tenho certeza que a nossa secretária era ali, pessoas ligadas à cultura como adaptados e diversas autoridades vão dar a essa aula ao tratamento e à destinação que ela merece. E aí, professor, eu não tenho dúvida de que nós estamos diante de um projeto civilizatório. Eu acho que essa é uma é uma condição que a gente não pode ter. Eu estou falando aqui do Ré Côncavo da Bahia e eu posso dizer que assim me impressiona porque o Ré Côncavo talvez tenha sido a primeira talvez ou não, seguramente foi a primeira região da Mata Atlântica a ser completamente devastada. Especialistas falam que em 1600 com a explotação com a cara de açúcar nós já importávamos madeira para fazer carvão para colocar os engenhos em funcionamento. Engenhos que queimavam gente, que queimavam os negros trazidos na água e que queimavam as árvores com a mesma intensidade. E aí, sempre com os grupos que seria possível o avesso que nunca ocorreram. Então assim, eu não tenho dúvida de que nós estamos falando de um desafio de construir todo o projeto civilizatório. Por isso que eu, conversando com o Jomá, com a final, com o conselho da Hansen, eu considerava que era urgente que a gente comemorasse a existência do Franz, como vamos comemorar a existência do Hansen? O Franz Hansen, Bahia, esse nome Hansen, Bahia, foi uma sugestão de Jorge levado ao nosso Inovance, ele nasce justamente em 29 de abril de 1915. Passa por uma história parecida com a Inovance, nega essa existência ambiental que leva ao desenvolvimento do tanto da desordem ambiental, social, econômica, bem com o Brasil e escolhe o Reconca por essa história, por esse povo tão sorvido que temos aqui. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que a perspectiva da gente construir a partir de obras como do Franz, do Hansen e tantos outros um novo projeto civilizatório que não se nega a vida. Como eu falava com o senhor antes da União, eu sou agrônomo, minha especialização toda na área de geossciências. Então, assim, quando a gente estuda a história do planeta, a gente percebe e do universo, a gente percebe o quanto que a matéria vida é rara, é brina e delicada em todos os sentidos. Então, assim, garantir que a existência dessa matéria, toda a sua explosão de diversidade, nas mais diversas situações, permaneça no mundo, eu acho que é algo de todas as áreas e eu não tenho dúvidas de artistas como o Franz Krasberg, antecipa essa urgência fundamental. Então, professor, honra imensa ter o senhor aqui, eu tenho certeza uma coisa que nós estamos dialogando agora, mas é o primeiro de muitas atividades que desenvolveremos juntos, né? Eu sou professor da Universidade Federal do Recúbio, atualmente desenvolvo ações na área de educação, temos lá o Observatório Nacional da Inclusão e Diversidade na Educação e eu não tenho dúvida de que o universo rica terá o maior prazer em recebê-lo e que a gente possa interagir da forma mais profunda possível, né? Logo, logo teremos um centenário, né? Ainda esse ano o nosso querido Paulo Freire, teremos aí mais o aniversário do Hansen, eu acho que o Franz é uma referência fundamental, então que bom receber o senhor nessa noite, acho que a gente abre um espaço fundamental a Bahia, a Bahia precisa conhecer mais o Franzberg, o Franzberg ele tem orgulho que ele tenha escolhido a Bahia por uma palavra do mundo, né? Eu acho que isso é uma, essa é uma, é uma, verdade não, né? É um fim, é um fim, sabe? Talvez ter Franz na Bahia, ter um sítio naatura, é, a longo prazo, tenha mais valor do que muitas indústrias, muitos pôlmos, muitas estruturas que vêm e saem. Lembro que a gente teve tanto orgulho quando a Ford veio pra Bahia, né? e ela foi embora, né? A Bahia se orgulhava, era, era o futuro da Bahia que estava na Ford, né? Enquanto isso, o Franz já tinha chegado e continuado, e o símbolo que ele, que ele construiu com a sua, com a sua arte, ela te será pra sempre. Então, professor, eu vou passar pro senhor as suas considerações finais, para eu dar alegria com orgulho de ter recebido Minas Gerais ao IPVD e toda a sua sapiência nessa noite. A palavra é pro senhor, professor. Eu que agradeço, são tantas histórias tão lindas. Você tem uma remerência ao Jacques Wagner, ele tinha um carinho tão grande com o Kajner, porque ele falava que o Kajner era igual o pai dele. Então, ele lembrava do Kajner como se fosse o pai dele. E ele abraçava o Kajner e com todas, assim, como se fosse o pai querido. Eu tive várias oportunidades com o Jacques Wagner e o Kajner e era um carinho assim, piril, paternal, uma coisa tão alegre. Então, foi muito importante a ação do Jacques pra poder o Kajner se sentir seguro e fazer essa doação. É um acervo só do outro, a Bahia merece todo esse carinho, todo esse acervo. Eu acho que essa é uma coisa que, sabe, é uma acervo que vai mudar em muito tempo e que vai continuar dando esse carinho porque, como diziam, que vai em suas vidas e é dela pra gente, mas no começo não é nem no fim, não é nem no fim, é na travessia. E o que não pode faltar é coragem. Coragem é que não falta caragem. Então, é muito importante. Eu queria falar, nesse momento, como diretor do Centro Municipal do UFG, ligado à Diretoria de Ação Cultural, que hoje nós estamos mandando um projeto chamado Diálogos Artísticos da Dua. Hoje, exatamente hoje, não sei, ter uma data simbólica 12, 12 de abril centenário do Kajber. Então, estamos lançando um documentário sobre o Kajber. Quer dizer, toda essa fala que eu coloquei aqui, ela vai ser ampliada nesse documentário. Eu, como curador em memória do Kajber, grande amigo, querido artista, eu estou lançando esse documentário nas redes e lá tem as imagens. Então, o Stéu está querendo ver como é a obra, qual foi, se trabalha, onde foi, o Cata Branca. Está tudo nesse documentário. Eu posso disponibilizar isso no site do Centro Cultural, que é Centro Cultural barra UFMG. Então, Centro Cultural da UFMG. Pesquisa, eu tenho todo o que eu mereço aí, não sei como compartilhar na tela. Mas é só buscar Centro Cultural UFMG, já entra no site, já vai ter na primeira página lá o Diálogos e com os links. E nós estamos lançando três exposições virtuais além do documentário. Eu vou compartilhar a tela aqui só para vocês verem o flyer, sabe, desse documentário. É, compartilhar, vamos ver, o Flávio está tudo ok. É, está dando para ver esse flyer? o Flávio está tudo ok. Está dando para ver o Flávio está tudo ok. Está dando para ver o Flávio está tudo ok. o Flávio está tudo ok. Então, deixa eu ver o que aconteceu. O Flávio está tudo ok. Apareceu e depois saiu novamente, professor. Tá, eu vou selecionar rapidinho, compartilhar, tá, agora eu vou abrir o flyer. Olha aí o seu retorno, o Diomar. Aí, o Flávio está no Diomar, chama-se de vida, artista Franz Kragmer e Melódia, da Lua Flávio Fernandinho, onde eu passo um relato em vídeo dessas relações com Kragmer, da sua vida, da sua história e da sua beleza. E, dentro do diante, todo o documentário que não sejam apresentadas as esculturas, os trabalhos, os trabalhos de campo, as viagens, que foram muitas, são muito, muito interessante de ver. Então, fique atento, eu vou finalizar aqui o compartilhamento. voltou ao normal assim e eu quero agradecer muito a vocês é só entrar no site Centro Cultural UFMG vai entrar lá na primeira parte além disso tem três exposições que nós fizemos virtualmente quer dizer, o Centro Cultural está fechado por causa do isolamento social então nós temos a grande galeria eu fiz uma exposição chamada Minas Paisagem Devastada são fotografias do Kragge sobre as terras da mineração naquela região que colou na cor 5 anos em outra sala nós temos Amazônias em Vida são fotografias maravilhosas da diversidade amazônica e amazônias em chamas são fotografias da Amazônia e da Amazônia em Chamas então vale a pena visitar o próprio vídeo tem essas exposições virtuais que o espectador percorre a exposição como se tivesse um espaço geral é isso que eu queria através de mais a oportunidade de nós criando esses espaços de intervenção de diálogo em favor da vida da educação da formação de nossos jovens muito obrigado professor Fabrício professor Paulo Gabriel para mim foi uma honra muito grande ter participado desse seminário dessa live essa ideia do professor Paulo Gabriel quando surgiu e passou isso para mim eu disse vamos buscar professor vamos fazer e tivemos a felicidade de encontrar a sua pesquisa professor e ter um momento tão fabuloso como esse como foi esse 12 de abril acho que esse momento precisava realmente acontecer começar a fazer esse entrelaço Fundação Hansen Centro Cultural esse intercâmbio de culturas enfim essa obra fantástica que é a obra de Hansen Bahia e a obra de France então para nós em nome da Fundação Hansen Bahia em nome do nosso Conselho Curador professora Dinalva Melo que está também participando e assistindo esse momento professor Paulo Gabriel muito obrigado é um novo ciclo que começa na Fundação acho que esses debates esses momentos é de suma importância é um novo ciclo um novo ciclo para a Fundação Hansen Bahia é uma nova caminhada então eu fico muito feliz em estar participando de atividades como essa professor Fabrício vamos caminhar e vamos pensar em outras atividades e logo por você postar esse vídeo iremos compartilhar também nossas páginas da Fundação e divulgar também esse trabalho tão bacana que é esse trabalho de sua pesquisa agradecer a todos vocês que participaram várias pessoas professor de Ouro Preto dando olá enfim teve várias pessoas aqui participando aqui da live colocando mensagens para o professor Fabrício falando do festival de inverno falando enfim sempre dar um alô para o professor Fabrício novamente professor Fabrício um grande abraço professor Paulo Gabriel avante perfeito joelá grande abraço professor Fabrício grande abraço professor eu ando no Recurso eu ando no Recurso eu ando no Recurso como nosso Recurso eu ando no Recurso aquilo que nesse momento que é não arar os povos sorprenderá a todos não por ser exótico mas pelo fato de poder ter sempre estrado o oculto onde não está nascido o óbvio viva o presidente um abraço a todos viva Bahia abraço viva Bahia abraço abraço muito obrigado